Após intensos debates e polêmicas, o Senado aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC, que viabiliza o pagamento do piso nacional aos trabalhadores da enfermagem. A votação foi unânime e a proposta agora será enviada para promulgação no Congresso Nacional. Neto Mota vai falar mais sobre esse assunto com a gente para saber como é que fica então a situação dos trabalhadores aqui em Alagoas e dá a esse grupo específico de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e também parteiras a previsão de quando é que eles começam a receber o salário já com o reajuste, que é bem significativo. Uma luta da categoria, isso mesmo, Neto. Que informação você já pode adiantar para a gente? Olha, Bia, uma ótima notícia, né? Diante de uma categoria de profissionais, esses profissionais trabalharam demais, uma categoria muito importante, principalmente durante a pandemia. Chegamos a noticiar vários relatos de carga horária, trabalhos aí exaustivos e até que, enfim, eles receberam essa boa notícia. Mas ainda tem aí toda uma trajetória até que eles recebam o contra-cheque com esse valor atualizado. Só lembrando que a gente cobriu, inclusive, algumas manifestações dos profissionais em frente aqui ao Tribunal de Justiça de Alagoas desde que o PL 2564 veio aí à tona e fixou o valor do piso desses profissionais. Depois do projeto de lei, veio a lei, o STF, então, suspendeu para análise todo um trajeto que a gente vai continuar conversando aqui agora com o Renê Costa, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem, o Corém, aqui em Alagoas. Renê, boa noite. Dito aí toda essa trajetória, como é que fica a situação no nosso Estado? Quantos profissionais devem receber o novo piso? Esse pagamento já vai começar a acontecer? Conta para a gente. Boa noite, Neto. Hoje, em média, 37 mil profissionais de enfermagem, entre eles auxiliares técnicos e enfermeiros, serão beneficiados diretamente pela Lei 14.434, que até o momento se encontra suspensa, mas que, graças a Deus, hoje nós tivemos essa feliz notícia. Semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC, que garante o Fundo Nacional para Financiar o Piso Nacional da Enfermagem, e hoje, dia 20 de dezembro, é um dia histórico para toda a categoria, porque o Senado também aprova, e agora só falta a promulgação, que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, já garantiu que, nos próximos dias, talvez até amanhã, já haja essa promulgação, para enviar, então, ao ministro Barroso, todas as soluções encontradas para o questionamento que ele fez. Qual é a fonte de financiamento para a Lei 14.434, a lei que cria o piso nacional de toda a enfermagem brasileira? René, e quais são esses valores que serão colocados aí como salário para cada um desses profissionais? Para o enfermeiro, o valor vai ser de R$ 4.750, para o técnico de enfermagem, R$ 3.750, e para o auxiliar e para a parteira, R$ 2.375. É isso que está escrito na lei. E esse Fundo Nacional, que foi colocado aí como uma das justificativas para que não haja demissão em massa, esse fundo também atinge os profissionais que trabalham na rede privada ou somente na área pública? Várias soluções foram encontradas. Diretamente, para quem trabalha na rede pública e filantrópica, foi essa PEC, a PEC 42, que foi aprovada hoje. Outras linhas de financiamento, principalmente para o sistema privado, como, por exemplo, a atualização da tabela SUS, também foram soluções encontradas. Então, a gente acredita que é mais dinheiro novo chegando na saúde, uma saúde que, como eu disse, a tabela SUS está desatualizada há mais de 20 anos. A lei da enfermagem vem atualizar também a tabela SUS, ou seja, é dinheiro novo chegando na saúde e não vai existir desculpa. Nem para o empregador, nem muito menos agora para a justiça dizer que não existe possibilidade do pagamento do nosso piso, e muito menos ainda dizer que vai haver demissão motivada por esse mesmo piso. Então, as soluções foram encontradas, o desenho foi muito bem arrumado para que os profissionais de enfermagem tivessem esse grande sonho, esse sonho de 49 anos. Nós lutamos por piso salarial desde o ano de 73, mas que ninguém tenha prejuízo com isso. Nem os trabalhadores profissionais de enfermagem, nem muito menos os empregadores, porque um depende do outro para produzir saúde para os brasileiros e brasileiras. E aqui vocês já sabem se, depois da promulgação, a rede privada e a rede pública já pode garantir, já sinalizaram se vão garantir esse salário já a partir da promulgação? Eu acredito que sim. Lei é lei e precisa ser cumprida de imediato. Assim que o ministro Barroso, o Supremo Tribunal Federal, dizer que a lei deixou de estar suspensa, ela precisa ser cumprida. O dinheiro novo, ele já tem também lei normatizando de onde e quais serão as fontes desse dinheiro. Então, é o empregador buscar agora a busca da fonte de custeio e o empregado, que somos nós os profissionais de enfermagem, também queremos receber os nossos vencimentos no final do mês. René, quais são os próximos desafios aqui em Alagoas que o Conselho deve enfrentar até o pagamento desse valor? Nós estamos aí em luta, principalmente, para que haja garantias do dimensionamento de enfermagem. Hoje, a maioria dos hospitais espalhados por Alagoas estão com um número insuficiente de profissionais de enfermagem. Isso é visualizado diretamente nas nossas fiscalizações realizadas pelo CORE em Alagoas. Ou seja, isso significa dizer que nós estamos caminhando para que tudo isso aconteça da melhor forma possível.